Música Aqui ao meu lado, Carla de Moraes, que é gerente mobile da ActionPay, que é uma rede de afiliados russa, mas que já está com base aqui no Brasil faz 5 anos. Como é que se deu esse trabalho de expansão do mercado aqui no nosso país? Na verdade, a equipe da Rússia, eles sentiram uma necessidade de expandir, já que hoje eles são líderes no mercado do leste europeu. Então, além do Brasil, eles também expandiram para a Europa e para os Estados Unidos. Então, era uma forma de englobar ainda mais o mercado, invadir, digamos assim, o mercado brasileiro com qualidade. Então, em vez de trabalhar o mercado brasileiro de tão longe, eles optaram em criar um escritório aqui. E vocês já estão com 16 mil afiliados no mundo inteiro. Como é que se deu esse trabalho de prospecção de tanta gente focado nesse mercado digital? É, na verdade, o escritório da Rússia já está há muito tempo no mercado. Então, essa seleção dos afiliados, eles são feitos com muito cuidado para a gente sempre entregar uma qualidade boa para os nossos anunciantes. Então, hoje a gente tem diversos publishers, os afiliados, que vão desde campanhas em NEP, e-mail marketing, display, retargeting, e todos eles escolhidos quase que a dedo para a gente sempre entregar o melhor serviço, o melhor retorno para o anunciante. E como é que vocês fazem esse trabalho de seleção? Na verdade, isso vai de acordo com o segmento do cliente. Por exemplo, se a gente tem um cliente de viagens, e eles querem fazer uma campanha de vendas, o CPA, a gente vai na nossa base, a gente consegue segmentar a nossa base por quem tem esse tipo de público, e a gente vai divulgar essa campanha para quem são esses publishers que têm esse público. Assim, a gente, de novo, entrega para o afiliado essa qualidade que ele espera. Entendi. Vocês têm todo, então, um trabalho de monitoramento desse trabalho. Sim, a gente toma muito cuidado para sempre entregar com qualidade. Porque, assim, é muito fácil a gente, numa campanha CPI, que é por instalação, é muito fácil a gente entregar um volume muito grande, mas que essas instalações não convertem em venda para o nosso anunciante. É ruim para eles e é ruim para a gente, porque a gente quer manter essa parceria a longo prazo. Então, a gente se preocupa muito em que essas instalações se convertam em vendas, e que a venda, mesmo quando é uma campanha CPA, ela converta no maior número possível. Entendi. Vocês têm um foco também com campanhas mobile. Por que a escolha desse tipo de mídia e não campanha mesmo para outras plataformas e sim focado no mobile? Na verdade, a ActionPay, ela trabalha com desktop desde sempre. E em 2016, a gente começou com o mobile, porque a gente sentiu uma necessidade muito forte do mercado, principalmente o mercado de fora. Muitas empresas estavam migrando os seus sites, as suas companhias do desktop também para o mobile. E aí, a gente entendeu que também era a hora da gente expandir os nossos braços e começar também na parte mobile. Entendi. Você palestrou sobre campanhas para mobile, você é a gerente da ActionPay nesse trabalho. Mas como é que você enxerga, no caso, o cliente que está recebendo esse conteúdo, que vai receber esse serviço? Ele está realmente adaptado à campanha? Há o estilo de conteúdo mobile? Ou ele ainda sente algum entrave? Como é que se dá todo esse processo? Na verdade, hoje, eles usam muito, as pessoas usam muito os aplicativos, mas na hora da compra, eles ficam um pouco com o pé atrás. Então, a compra, ainda assim, a maioria delas é feita no desktop, embora a busca, a pesquisa, tudo, não tudo, mas a grande maioria é feita já dentro do aplicativo. Então, a gente está trabalhando um pouco essa vertente. A gente quer que as pessoas se sintam seguras para poder migrar também, para começar a comprar no aplicativo. É como alguns anos atrás, as pessoas tinham medo de comprar online e agora se adaptaram. E agora a gente quer migrar da plataforma desktop para mobile. E como é que vocês inovam para que o cliente perca esse medo, esse receio de realizar a compra através do aplicativo no mobile? É, na verdade, essa parte é um trabalho em conjunto com o anunciante. A gente entrega para ele um usuário que está buscando o serviço dele e ele, com um aplicativo bem feito, um aplicativo de qualidade que funciona muito bem, consegue fazer esse cliente converter. Entendi. Obrigada, Carla. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada.